Olá meus amigos amantes das aves, hoje nós vamos falar do cisne branco, signus olor. Os cisnes são um dos mais bonitos, ele é uma ave muito imponente, uma ave de um grau de dificuldade para reprodução maior do que o negro, bem maior, aqui no fundo tem dois casais de um ano, eles não estão aptos a reproduzir ainda e a gente está em andamento para poder separar eles o quanto antes, vão ficar um casal em cada bairro. Então o vlog de hoje vou mostrar para vocês, contar um pouco mais do cisne branco, como reproduz, maturidade sexual, comportamento, ele é muito mais agressivo que o negro, então vamos falar de tudo um pouco deles, se der prazo a gente vai dar uma rodadinha nos ganso, quero ver os canadenses que já estavam chocando, se o casal de cá e o outro casal de lá, ver se a gente dá uma volta lá no outro lago, para a gente dar uma olhadinha, mas o foco principal hoje é o signus olor, cisne branco. Beleza? Bora lá! Bora lá! Vocês já viram em relance bastante o vídeo dos brancos, passando aqui em gravações de outras aves, de outras espécies. Aqui são quatro filhotões de cisne branco, esse machinho que é novo já está querendo ficar brabinho. Aqui tem duas aves aqui que vieram do Bruno, meu grande amigo do Aves Recriar, que a gente fez uma troca, que eu tirei uma turminha de filhotes ano passado, a nossa intenção era abrir a genética para evitar a co-sanguinidade e a gente fez essa abertura de sangue. Eu vou sentar aqui pertinho desse aqui, vamos ver se ele vai ficar tranquilo. Ali no lago, no centro, tem um macho, duas fêmeas, eles ainda não estão começando a competir por causa de fêmea, por causa do recinto, eles estão tranquilos ainda. Por isso eu ainda estou mantendo eles juntos. A gente está na fase de cobertura dos lagos, a gente terminou agora o cabeamento de tudo, a gente correu um cabo aqui em tudo, então está meio correria aqui, está meio loucura aqui. É muita obra, muita coisa para ser feita e a gente está protelando um pouco, está levando esse casal para o recinto dele. O ninho de cisne branco parece muito com um ninho do cisne negro, ele é bem mais alto, vocês já puderam ver também em algum relance de imagem, a gente vai lá no casal que está chocando e também pessoal, esse casal que está chocando, ele não demora tá tirando os filhotes não viu. Então a gente vai estar acompanhando aí, eu vou mantendo vocês informados. Olha a imponência dos machos, os machos eles tendem a andar com a asa armada e as fêmeas do cisne branco, quando estão com filhotes, elas armam a asa e protegem o filhote, os filhotes sobem nas costas delas e ficam que estão debaixo das asas. A gente está se mostrando para vocês pessoal. Então a gente vai levantar aqui, eu estou sentado na sombra, que está um sol de rachar aqui e a gente vai dar um corre lá no casal adulto. Vou mostrar para vocês. Aqui pessoal, a ração deles, o cisne branco é uma ave muito pesada. Está vendo lá em cima, aqui eu tenho uma vasilha com um pouquinho de ração para facilitar a vida deles, mas a ração principal está lá em cima, naquela coberta. Por que aquela ração fica lá em cima? Para eles exercitarem, senão eles ficam só dentro da água, o tempo todo dentro da água. Então eles têm que caminhar, têm que andar. Vocês têm que pensar o seguinte, na natureza essa ave tem que ir atrás de alimento. Então ela tem que voar longas distâncias de lago a lago para poder procurar e estar encontrando seus alimentos. Então se você colocar a ração aqui na beiradinha da água, eles vão ficar só dentro da água, da água mesmo eles comem a ração, acaba que eles não exercitam, eles não têm uma atividade física. E isso para a saúde da ave não é legal. É igual a gente, começa a comer e dormir o dia inteiro para vocês verem. O que vai acontecer com nós tudo? A gente vai virar um monte de bujãozinho, entendeu? E com a saúde comprometida, que é o pior de tudo. Então pessoal, ali o coculasso está chocando, está botando, desculpe. No último vlog eu mostrei para vocês, eu quase caí dentro da lagoa, que eu tive que ficar despendurado ali para não poder conseguir mostrar a vocês os ovinhos. O clipeata andando, estou evitando de mexer no ninho. Então a gente vai lá no outro cisne branco agora e de lá eu já vou conferir uns ninhos de gansos para ver se já está indo bem, se já está chocando, em que tec está tudo. Beleza? Aqui gente, que lindo, um casalzinho de gansos hoodhead do meu lado aqui. O machinho está dando ajeitada na plumagem e a feminha olhando, olhando para a gente gravar ela aqui. Aí aqui, logo dentro da água, o machinho de ringuichu e um casalzinho de mané de jubata. Estou feliz, meu amigo Zé Maria, eu tenho um macho de mané de jubata que está lá com ele, que a gente juntou, que ele estava com uma feminha sozinha e ele me passou essa semana que está com ovos cheios. Então torcer para tirar lá, que eu quero aumentar os mané de aqui. Quem tem um, não tem nenhum. Fica a dica aí pessoal também, quem tem um, um casal de uma ave, considera que não tem nenhuma, porque se você perder um macho ou uma fêmea, você vai ter que ter uma luta para conseguir formar esse casal novamente, para estar acertando a matriz e começar a criar. Então aqui, via de regra, 95% do meu plantel, eu tenho no mínimo três matrizes de cada espécie. E o ideal é você ter cinco, seis matrizes para cima de cada espécie. Para você, quando for atender o seu cliente, você está vendendo aves que não sejam irmãos, você está pegando de pais diferente, e para você ter uma diversidade genética também dessas aves. Entendeu? Você sempre tem como estar trabalhando filhos de um com filhotes de outro. Eu ainda tenho algumas aves aqui, igual o cuculatus mesmo, eu só tenho um casal, o clipeato eu só tenho um. Aí é o que eu falo com vocês, quem tem um não tem nenhum. O castanho eu estava com um casal, a feminha minha morreu, eu estou só com o macho, então não tem nenhum casal. Tem que, ao invés de a gente ficar adquirindo várias espécies, um casal de cada, adquire num primeiro ano menos variedade, mas pelo menos dois casais de cada no mínimo. de preferência também de locais diferentes, para evitar a consaguinidade, beleza? Vamos lá no casal adulto, pessoal. Estou indo para a baia do Cisno Branco, pessoal, para a barra tricolor, para ter mais uma pedrinha, para ter que ficar uma corrida, senão ele não agrede. Vamos. Olha lá, pessoal, quatro ovos, olha a altura desse ninho, pessoal, ninho gigante. Deixa eu sair daqui, para não estressar eles. Deixa eu chegar aqui, pessoal. Então, pessoal, não quero estar incomodando eles demais, aqui é o sistema que eu já falei com vocês, uma árvore, e eles fizeram, tem um ninho coberto de telhado lá embaixo, mas eles optaram em fazer a postura debaixo da árvore. Estão protegidos de chuva, de sol, é o que importa. O mais importante é isso. Então, estão chocando, não vai demorar para tirar os filhotes, creio eu que até o próximo final de semana já tenha tirado. Torcer para tirar tudo, nascer bem filhote, filiar eles. E a gente vai estar acompanhando. Esse casal de sigo branco meu aqui, gente, eles devem ter hoje mais ou menos... Deixa eu chegar em um ponto aqui que a gente consiga conversar com vocês e vocês estarem vendo eles. Esse casal aqui deve ter mais ou menos uns 14 anos de idade. E está assim, todo o vapor na reprodução. Então, está bem protegido o ninho, aqui é uma proteção de tela. Olha como é que a gente tem que estar sempre atento no comportamento da árvore. O segundo ano de reprodução deles aqui, eles saiam naquela praia, saiam lá e passavam aqui entre esse ninho e essa árvore. E a fêmea fez a postura lá na frente. Só que o bicho é tão louco, ela fazia a postura lá, aí ela saia do ninho, estava chocando, saia do ninho e pulava na água. Ela ficava lá na beirada do paredão de concreto tentando sair para o ninho e não saia. Ela não vinha aqui e dava a volta para voltar para o ninho. E aí esse ano a gente perdeu a choca deles. Aí eu observei que ela queria fazer o ninho só naquele canto e ela estava tendo esse problema de estar retornando ao ninho. Aí a gente colocou essa tela aqui separando para ela não vir para essa região aqui atrás onde ela fez a postura e manter a postura dela aqui mais debaixo dessa árvore. E daí para cá deu certo, então ela vem criando todos os anos. Eu tive aí, deve ter uns três anos, que ela ficou dois anos que ela botava os ovos e os ovos guararam, não tirou nada. Mas depois engrenou de novo a postura. Então fica aí a dica. O sistema vai ser bem parecido com os negros, a alimentação também longe da água. Ela está lá atrás da alimentação, o ninho bem protegido e o fácil acesso ao lago. Eu vou aproveitar que eu estou aqui pessoal. Olha a tilápia, está aqui para o uso. Vamos ver o cisne aqui. Olha o último cisne negro que fez a postura. O machão aqui está no ninho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a vocês o que tem de ovo. Um ninho também gigante, que ele foi fazendo sozinho aqui na beiradinha do lago. Beleza? Então pessoal, está aí o cisne branco. Cisne olor. É uma ave espetacular. Ele já está aqui na água querendo me agredir. Uma ave maravilhosa. E eu falei no último vlog com vocês. Eu não sei se eu vou dar conta de estar continuando gravar vlog dois por semana. Que começando a reprodução aqui, a minha vida começa às seis da manhã o meu dia. E normalmente ele termina a uma, duas horas da madrugada. Então fica muito puxado. Eu vou fazer o possível. Vou ver se eu consigo alguém que possa me ajudar. Está pelo menos editando. Eu gravo e alguém edita para mim. Porque até o momento eu estou fazendo tudo. E não estou... Acho que não vai dar conta não. Beleza? Mas vamos que vamos. Vamos fazer o possível. Pessoal, vocês vão ficar aí com o cisne. Seriópis. Seriópis aqui. Aquela feminina que tirou três filhotes. E adotou aquele filhote da outra. Eu acho que eu já mostrei para vocês que ela tinha feito outra postura. É fez mesmo. Olha lá. Mostrei para vocês. Olha o ninhozinho dela todo tampado com pena. Ela está chocando mais uma remessa de ovo. Então aí eu vou... A gente vai... Estou tentando ir mostrando para vocês aí. Vamos ver se tira mais uma turminha. Vamos povoar esse país aí de ave aquática pessoal. De fazão, de pavão, de tudo que é ave. Pessoal, uma atenção aí para vocês aí. Observem para você ver esse recinto. Aqui eu tenho o casal de cisniola que está reproduzindo. Está em choque. É uma ave que era para estar brava, agressiva com as aves. Mas, consorciado a eles, eu tenho um casal de ganso índicos. Aqui. Ali, um machinho de... Uma feminha de Tadorna Raja. Aí aqui eu tenho um machinho de Tadorna Raja. Ou seja, mais dois casais. Um casal de Carolina Canela. E um casal de Ringuichu. Então a gente consegue pôr uma Tadorna dessas... Ou Raja Outricolor. Marrecos e um ganso. E vai super bem. Super bem mesmo. Não dá problema. Não tem briga. Então pessoal, uma dica aí para vocês. Se vocês quiserem ter o cisne branco. Ou quem já tem o cisne branco. Pode estar fazendo esse tipo de consorciação. Que funciona legal. Pôr aí um gancinho. Um marrequinho. Um atadorninha. Que vai super bem. Beleza? Só para... Estava passando despercebido aqui essa dica. De lá está o seriópice. Aí dali vai ficar o outro casal de cisne branco. Que está lá na outra baia. Nessa segunda baia aqui. Depois daqueles príncipe d'água. Vão ficar o outro casal de cisne branco. Beleza? Vou sentar aqui. Despedir de vocês. Aqui no fundo está o macho. Reprodutor de cisne. Eu acho que ele não consegue me pegar daqui não. Pega não. Bonitinho. Tá? Gente fique com Deus. Até o próximo vlog. Tá? É... Comentem. Compartilhem. É... A turma aí. Manda para os amigos todos. Para as famílias. Para os parentes que gostam de ave. Que gostam de... Dessa vida na roça. Essa vida no campo. E... Aquele que não está gostando muito do vídeo. Pode mandar para o inimigo também. Que aí faz raiva nele. Beleza? Aqui fiquem com Deus. Até o próximo vlog. Eu não consegui ir lá no Ganso Canadense. Para estar mostrando vocês. Que ele está muito agressivo. De eu chegar no portão. Ele já está ficando me esperando no portão. Para me dar uma surrazinha de leve. Então eu não consegui estar indo lá. Beleza pessoal? Aqui até o próximo vlog. Se Deus quiser. Qualquer dúvida. Pergunte aí. Chame aí a gente. Pergunte. Indaga. O que tiver de dúvida. A gente está aqui para ajudar. Vamos todo mundo criar. Recriar bem. Beleza pessoal? Fica com a carinha do bonitinho aí.